Obrigado Jesus, obrigado Senhor por tudo que o Senhor está fazendo esses dias, obrigado Pela Tua presença, pela Tua sabedoria, pela unção que está em nossos meios E pedimos em nome de Jesus agora, que tudo que precisa ser feito antes de terminar esses dias Seja feito na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Amém Amém E aí? Quem está feliz esta tarde? Você está feliz, cara? Está feliz? Sabe, hoje à tarde, estamos falando a respeito de permanecer Falando a respeito de permanecer E eu estou vivendo, como vocês sabem, a maioria conhece um pouco da minha história E sabe, quando eles falavam disso para mim, a respeito de permanecer, a primeira coisa que veio para a mente O que ajuda a gente de permanecer Eu posso dizer com clareza É o Espírito de permanecer É o Espírito de revelação É um Espírito de revelação Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso No livro de Efésios, capítulo 1, verso 17 Fala Para que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória Vos dê um Espírito de sabedoria E de revelação Então, nós entendemos aqui Existe um Espírito de sabedoria E de revelação É um Espírito Eu vou ler isso Um velho A velha tradução no inglês Que é difícil até hoje de achar Mas se chama o Philips Você conhece o Philips? É muito É meu avô usava isso De tão velho que era Mas ele tem um jeito de explicar as coisas E nesse verso Fala-se Deus Lhe dará sabedoria espiritual E discernimento Para conhecer mais dele Você está entendendo? Então, o Espírito de revelação O Espírito de sabedoria Capacita você De conhecer mais dele mesmo Quem quer conhecer mais de Deus? Sabe quando a gente quer falar de permanecer A maior forma De permanecer É conhecer mais de Jesus Eu, 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 eu quero conhecer ele mais Porque existe Uma faceta Do coração do homem Sabe que está sempre Procurando Uma coisa nova Para ser fascinada Sabe Sempre queremos ser fascinados Por alguma coisa nova Só que nessas vidas Exige tanta coisa Que nós temos Nós compramos um novo carro Nós estamos fascinados Mas daqui a seis meses Sai um novo modelo E nós estamos mais fascinados Você está entendendo? Ou nós compramos uma nova casa Daqui a uns anos Aquela nova casa Que nos fascinou Sabe Ele ficou velho Deu problema E nós estamos mais fascinados Mas queridos O espírito de revelação Expande Ano após ano Décara após décara Em toda situação Em toda A problema Em toda dificuldade Em toda vitória Em toda circunstância Existe a possibilidade Pelo espírito de revelação De ter mais Do filho de Deus Revelado dentro de você E você ainda está fascinado Ainda está fascinado Sabe Além disso O espírito santo O espírito de revelação Ele revela Jesus Mas ele também Fala com você Quem você é Porque às vezes Por causa de circunstâncias Por problemas Por novos Ambientes Que nós estamos A gente esquece Quem nós somos E aquilo que nós carregamos Eu vou dizer Eu vou dizer Um exemplo Da minha própria vida Eu estava Numa estação Da minha vida Que Quase todo Fim de semana Eu estava Viajando Para uma nova Conferência Pregando Pregando em boas Conferências Pregando em boas Igrejas Fazendo isso Fazendo aquilo E sabe Essa foi A minha identidade E eu tinha Confiança Naquilo que eu Carregava Sabe Que eu estou falando Eu sabia Aquilo que Deus Tinha me dado E era nítido Por mim Eu entendi Isso muito bem Mas Chegou o momento Deus falou Agora vai Eu mudei Para o outro lado Do mundo Eu me encontrei Numa situação Eu não conheci Nenhum ser humano Eu não conheci A cultura De Alemanha Onde eu morava Eu não falava O idioma Eu senti Um Ninguém Quem sou eu E de repente Eu entrei Uma escola De idiomas E eu sou O único Nessa escola Que não era Um refugiado Foi eu E um monte De refugiados Que tinha acabado De fugir Da guerra Na Síria Sabe E isso Foram os meus Colegas Essas foram As pessoas Com quem eu vivia Todo dia Todo dia Meus Sabe Meus amigos E tal E Eu não tinha Contato Com a igreja Eu não tinha Contato Com algumas coisas E Ao longo do caminho Por um período De tempo Eu meio Eu esqueci Quem eu Eu era Você está entendendo O que eu quero dizer Eu esqueci Aquilo que eu Carregava E eu era E eu era Só mais Mais um Que não falava Alemão Que não conhecia A cultura Inexperiente Neste mundo Todos os meus Amigos Pobres Eu saí Eu saí Sabe Meu 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 Negócio De De sair Fazer uma coisa Legal Era ir Gastar Três euros Num sandwich Uma coisa Porque As pessoas Com quem eu andava Nem tinha condições De fazer mais E se eu queria Ter comunhão Eu tinha que Acompanhar o ritmo Deles Você está entendendo? Eu vou dizer Um exemplo Existe a história De um Águia Filhotinho Que a mãe dele Morreu E o fazendeiro Estava lá Caçando A floresta E ela achou Esse Filhote De Águia E ele Trouxe Para casa Ele jogou Junto lá Com os Meios Das galinhas E a única Coisa Que essa Águia Sabia Foi a vida De galinha Daqui a pouco Ele está Nomeando galinhas Com o Bicão Lá Puxando Um milhozinho Um grãozinho Do chão Vivendo A vida De galinha Mas dentro dele Ele era Um águia Ele nasceu Para voar E um dia Aquele fazendeiro Ele pegou Esse águia No meio As galinhas Ele foi lá Sob Um lugar Muito alto No lado De uma montanha E ele pegou Pum Jogou Essa águia E de repente Pum O espírito De revelação Veio Sob Essa água Águia E ele soltou As asas E ele começou A voar Você está entendendo O que eu quero dizer Talvez onde você Está vivendo Você está no meio De um monte De galinhas Mas querido Você nasceu Para voar Existe uma coisa Que está dentro De você Quantas vezes Alguém Impôs mão Sobre você Liberou Uma coisa Sobre você Lançou Uma semente Dentro de você Quantas vezes O homem de Deus Lançou Uma semente Dentro de você Mas você ainda Está Sabe Que o apóstolo Paulo Falou para Timóteo Ele falou Cara Eu quero Te lembrar Para Despertar O dom De Deus Que está Em ti Pela imposição Das minhas mãos Eu Eu entendo O que Que esse Significa Sabe Eu posso Estar aqui Leandro Danduque Ou vários A gente pode Estar aqui E lançar E impor mãos E liberar E liberar E liberar E você Está cheio De dão Cheio Sabe De uma coisa Mas é você Que tem que Despertar O dom de Deus Que está Dentro de você E isso Vem pelo Espírito De revelação O Espírito De revelação Vem falando Com você Durante Essa época Sabe Eu estava lá Depois de meses E meses E meses De não Ter contato Com a igreja Não tem Sabe Isso Foi a minha Realidade Até daqui A pouco Eu fui Chamado Para ministrar Numa igreja E de repente Eu estava Mas peraí Será que Ainda Será Será que Ainda Sei Como E não Tinha Ninguém Meu pai Espiritual Estava Do outro Lado Do mundo Não Tinha Eu não Conheci Nenhum Pastor Eu estava Lá Então Sabe O que Eu fiz Eu peguei E eu Impus Mão Sobre Sobre Mim Mesmo E eu Estava Aqui Em nome De Jesus Eu Desperto Deus Que está Dentro De Mim Eu Desperto Deus Que está Dentro De Mim E eu Chamo Vem O Dom De Deus Vem O Dom De Deus E Aquele Dom Despertou Dentro De Mim A Unção Veio Sobre Mim Eu Expandio Espalhei As minhas Asas E eu Voei E a Unção De Deus Veio O Fogo De Deus Caiu No Mesmo Lugar Na Alemanha Da Mesma Forma Que cai Aqui No Brasil Queridos Você Carrega Uma Coisa Existe Uma Coisa Dentro De Você Você Tem Uma Herança Você Tem Uma Coisa Eu Me Lembro Uma Vez Na Minha Épo De Ser Viciado Em Drogas Sabe Eu Ficar Com Esses Paranóis E Tudo Eu Peguei Uma Nota Uma Vez De 100 Dólares E Dobrei Pequenininho E Abri Sabe Uma Lábia Atrás Na Minha Carteira E Eu Escondi Essa Nota De 100 Dólares Daqui A Pouco Eu Estava Duro Eu Não Tinha Eu Não Sei Quanto Tempo Eu Estava Duro Eu Não Tinha Dinheiro Eu Estava Querendo Fazer Uma Coisa Mas O Tempo Todo Eu Tinha 100 Eu Tinha 100 Dólares Que Eu Poderia Ter Usado Para Me Aliviar Desse Fome Mas Aquilo Que Eu Tinha Não Fez Nada De Bom Dentro De De Mi Porque Eu Não Tinha Uma Revelação Daquilo Que Eu Tinha Será Que Você Está Me Entendendo Eu Ouvi Uma História Em 2012 Nos Estados Unidos No Estado De Wyoming Um Dia As Crianças Estavam Lá Brincando Na Neve E Eles Chegaram Lá Embaixo Do Viaduto E Acharam Um Homem Morto Que Ele Ele Dormia Lá Embaixo Dessa Viaduto Todas As Noites Quando Eles Acharam Ele Descobriram Quem Esse Homem Sem Teto Que Estava Lá Eles Descobriram Que Ele Era O Dono De Uma Herança De Uns Dezenove Milhões De Dólares Mas Ele Morreu Como Mendigo Sabe Quantos De Nós Aqui Vivemos Exatamente Assim Você Não Conhece O Valor Daquilo Que Você Carrega Você Pensa Não São Os Homens De Deus Lá Do Palco Os Undidos Aqui Que Vem Mas Você Não Reconhece Meus Amigos Que Você Carrega A Mesma Coisa Você Carrega A Mesma Coisa Então Eu Peço Agora Pelo Espírito De Revelação Levanta Suas Mãos Oh Senhor E Fecha Seus Olhos Senhor Eu Peço Em nome De Jesus Pelo Espírito De Revelação Para Revelar O Espírito De Águia Que Está Nesse Povo Nessa Casa Para Entender Senhor Entender O Dão De Deus Que Eles Carregam Para Despertar Esse Dão E Levantar E Voar E Viver Aquilo Que Eles Têm Chamados Para Fazer Em nome De Jesus Em nome De Jesus Agora Revela 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 Senhor Aí Ela vacia Agora Levanta Sua Voz E Dá Um Brado De Vitória Rei Agora Rei Recebe O Espírito Da Identidade De Quem Você É Em nome De Jesus Amém Dá Um Aplauso Bem Forte Ao Senhor Amém Amém